Olha, milhares de pessoas, principalmente idosos e crianças, morrem engasgadas todos os anos aqui no Brasil. Ter noções de primeiros socorros pode ajudar a salvar muita gente. Pois é. Domingo, um homem de 63 anos morreu em Goiânia engasgado com um pedaço de carne. Eu fui até o corpo de bombeiros para aprender algumas manobras de salvamento. Batidas que podem salvar uma vida. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023, pelo menos duas mil pessoas morreram engasgadas no Brasil. Dessas, a maioria era bebê ou idoso. Aprender as manobras são essenciais para a sobrevivência, principalmente quem tem criança ou idoso em casa. Por isso que o capitão Daniel Vitorino vai ensinar para a gente primeiro a manobra numa criança, essa criança que caiba aqui no antebraço, né, capitão? Como que faz primeiro? Primeiramente, a gente vai verificar na sua cavidade oral se tem algum alimento ou brinquedo que está obstruindo suas vias aéreas. Geralmente, crianças também têm obstrução devido às secreções e também ao leite materno. Verificou, tem a possibilidade de retirar com a mão, o movimento de pinça retira. Mas se não está enxergando esse objeto, não tenta fazer exploração à cega, você pode empurrar mais o alimento. Bom, manter a calma, não conseguir visualizar o corpo estranho, o primeiro que a gente vai fazer é fazer uma pegada no queixo dessa criança, porque a criança tem uma cabeça mais pesada do que em relação proporcionalmente ao corpo. Então, faz a pegada aqui em V no queixo da criança, coloca ela de barriga para baixo sobre o seu antebraço e sempre mantendo a cabeça mais baixa que o restante do corpo. Você pode sentar em uma cadeira ou agachar e em movimentos de tapas ou golpes dorsais entre as escapas da criança, cinco tapotagens. Um, dois, três, quatro, cinco. E verificou se esse objeto saiu. Se a criança tiver indício de choro, já indica que teve uma desobstação dessas vias aéreas. Os bombeiros tiveram relato da vítima mais recente por morte, por engasgo. Foi de um homem de 63 anos que morreu aqui na Chácara Recreio São Joaquim. Segundo relatos à polícia, ele estava comendo um pedaço de carne quando acabou engasgando. A mulher ligou para o corpo de bombeiros, mas o homem não resistiu e acabou morrendo no local. Qual que é a orientação dos bombeiros nesse caso? Se primeiramente a gente pede é manter a calma. É um momento difícil, mas manter a calma. Enquanto um está só correndo, fazendo as manobras, o outro já está ligando no telefone 93, que é um telefone de 24 horas por dia de plantão. Um está ligando e o outro fazendo as manobras, seja de tapotagem, seja de manobra de raiz. O que você vai fazer? Verificar a vítima, pedir para ela virar para a cavidade, se tem algum corpo estranho. Da mesma forma na criança, tentar pensar. Mas não enxergar esse corpo estranho, não fazer exploração às cegas. Outra coisa também que deve-se observar é que a vítima adulta, ela demonstra sinais e sintomas característicos, que é o que? Levantar a mão, a garganta, andar sobre o ambiente de forma inquieta. Então são características de engasgamento. Verificou isso aqui, verificou a exploração oral e não foi possível, a gente vai fazer o seguinte. Vai virar essa vítima aqui primeiramente e entortar ela um pouco assim. E entre as escapas, a gente vai fazer cinco golpes dorsais. Três, quatro, cinco. E essas manobras vão ajudar a aumentar a pressão interna e espelhar o alimento. Não foi possível com essas manobras, a gente deve partir para a manobra de Heinrich, que consiste da seguinte forma. Vai procurar a região umbilical da vítima, colocar a mão. E quando você dobrar, o polegar vai ficar um pouquinho acima do umbigo. Então, com a base aqui, que você pode mostrar aqui, a base, você coloca uma base entre as pernas dele aqui para trás, uma base forte e uma perna para trás para manter esse apoio. E o movimento se injota para dentro e para cima. Dentro e para cima. Essa manobra vai aumentar a pressão interna, ajudando a espelhar o alimento. Sempre lembrar, na hora de comer, é sentado, nunca deitado, para evitar pneumonia bronca-aspirativa. E sempre ter calma, paciência na hora de ofertar esse alimento para o idoso. Pois deve ser alimentado de uma forma mais lenta e de uma forma mais prazerosa. Magnus, você sabe o que eu fiz ali no boneco, me pareceu fácil. Mas o problema, numa situação real, é o desespero. É, o pânico, né? Quando falou disso, é preciso ter calma. É muito difícil ter calma em qualquer uma das circunstâncias, seja com criança ou seja com idoso. E achei com o socorro adulto mais complicado, né? É, com certeza.